Agora aqui solta as mestiças, que não estão prêmios, e os cães aqui. Sei! Começa não. Aqui! Estou nas vias longas. Estou com outra corda na mão. Vem! As ovelhas agora logicamente estão bem agitadas. Só pelo cheiro já era motivo suficiente deles matarem. Entendeu? Ainda mais que agora está exalando as adrenalinas, que elas estão nervosas, estão tensas, porque são presas e eles são predadores naturais. Só por esse motivo já era motivo suficiente deles atacarem para destruir e lacerar a caça. Ei! Não! Zeus! É natural dessa raça, que são canicossos, eles colarem nas pessoas, assim como Blue Hilliard, Border Collies e outras raças. Mas eu não estou trabalhando na questão de comandos aqui, não. Somente a socialização. Agora eu não estou usando comandos, não. A não ser o não. Vou colocar elas para fora, deixar eles aqui na guia longa. Está bem agitado, está vendo? Os cães estão aqui soltos agora, com a guia longa, mantendo-se calmo, firme. E sabem realmente quem são os líderes deles, que somos nós humanos. Eu treino com outro rapaz também, que é um dos meninos que trabalham aqui no Aras, com o Rodrigo. É a pessoa que mais hoje faz serviço comigo. Essa parte de comportamento animal, eu não deixo ninguém fazer, não. Eu faço só. E ele só faz quando está comigo, só observar. Porque ele não entende aí do processo, nem como funciona a questão das caças e os níveis de caças. Já começando da parte invisível e de cheiros e tudo mais. Então não tem como mandar ninguém fazer, a não ser eu mesmo, por enquanto. Porque a pessoa tem que ser muito bem treinada para entender o processo e como começar a corrigir o animal, mesmo sem estar tocando neles.